O que é o Diego? O que é o Fernando? E esse é o Objection Drops. Sejam bem-vindos a mais um Objection Drops aqui no Fênix Dow. Já estou virando piada porque eu estou fazendo esse negócio quase diário, né? Não, o pessoal falou, o Diego, o que fizeram com o Diego? O Diego acordou. Ele trocou o Diego, acabou a geladeira. Calma, gente. Vocês querem que eu pare? Querem que eu volte a frequência de um vídeo por mês? Eu conto. É, se tiver muito para vocês acompanharem, é só falar que a gente dá um treino. Por enquanto, a gente está em crescimento novamente, porque muita gente, acho que nem sabe que a gente voltou de vez a produzir conteúdo diário. Então, as views estão bem baixas, assim. A gente chegava a quase mil visualizações no Objection. E agora está com as trezentas, quatrocentas. Mas a gente tem que continuar trabalhando para poder alcançar aqueles valores antigos novamente. Aliás, né? Eu estou trazendo também essas semanas, se tudo der certo, um Projeto Mega Man. A gente está fechando a terceira temporada. Então, fique esperto aí, porque vai ter Projeto Mega Man. Se tudo der certo, nas próximas três semanas seguidas, para a gente acabar a terceira temporada de vez só. Olha aí. Aliás, para acabar o terceiro jogo, né? Ainda tem alguns mais pela frente. Ah, terceira temporada, né? Para terminar o terceiro jogo, a terceira temporada. Inclusive, a quarta, posso adiantar que ela talvez não seja sobre Mega Man 4, cara. Bem curioso isso aí. Já vou deixar isso aí no ar aí para vocês verem. Mas, vamos daí. Vamos tirar esse... Vamos esquecer o Mega Man nesse momento. Vamos falar do Objection de hoje. Temos uma notícia extremamente polêmica, né, Fernando? Olha só, mamilos. É isso aí. Então, já voltamos. É sempre muito rápido essa volta, né? Só uma transição para a gente poder falar da notícia de hoje, que é sobre pré-vendas, né, cara? A gente está tendo um aumento muito grande nas pré-vendas de jogos, né? O pessoal que faz pré-compra de jogo. E isso não é muito bom, assim, para o mercado. Na verdade, para o mercado é, mas para o jogador em si não é uma coisa muito boa. Porque a pré-venda, ela tem os seus pontos contras, né, Fernando? É, que quando você faz... Na verdade, eu sempre fico meio assim... Não sei se é pré-venda, pré-compra... Você faz a pré-compra. O jogo está em pré-venda. É, tá. Pode ser isso. Pode ser isso. É isso. É isso. Tá certo. É isso. Porque nisso você está depositando o seu dinheiro, né? Confiando que o jogo vai ser aquilo que você espera. Mas a gente já teve grandes decepções, como até o próprio The Order, né? O próprio Batman para o PC. O legal é porque o Steam, ele fez esse esquema de você fazer o seu refund, né? Você pegar o seu dinheiro de volta quando o jogo não é aquilo que você espera, né? Na verdade, o Steam fez um mecanismo para proteger teu próprio jogador. Porque para eles, o negócio é vender, certo? Sim, sim. Então, eu achei muito legal quando eles colocaram isso. Na época, a gente não estava gravando Objection, mas a gente tinha que ter falado disso. E é bom que a gente até comentar isso agora. Mas como o Fernando falou, o grande problema é você depositar a sua confiança no jogo e o jogo não chegar àquilo que você estava esperando. O exemplo disso. Quando você... Eu, por exemplo, assim... Vamos dizer que eu estava querendo comprar o Batman para PC. Eu não fiz pré-ordens do jogo. E eu começo a ver as notícias que o jogo está cagado, está cheio de bug, não sei o quê. Aí você... Opa, não vou meter meu dinheiro aqui. Não vou meter meu dinheiro aqui porque... É, no jogo inacabado. No jogo inacabado, eu prefiro esperar, não sei o quê. Assassin's Creed Unity. O jogo chegou completamente bugado. Saiu um pack gigante, um band-aid gigante lá de correção, né? Um patch de correção para poder tirar todos os bugs do jogo. Tira todos não, né? Tirar a grande maioria dos bugs do jogo porque o jogo não chegou como deveria ter sido, né? Como deveria um jogo, né? Completo, né? Chegar na sua mão, né? É isso. Nem somente a gente fala de bugs, né? De jogos incompletos. Mas jogos que você tem uma certa expectativa dele. Sim. Ele ainda não saiu, então não tem reviews falando sobre o que realmente é. Ele se vende de um jeito. E aí quando ele chega para você, se você já fez a pré-compra, você vai conseguir ele de qualquer maneira. E vai que ele não é o que você esperava, né? E não tinha como você saber disso antes porque você não podia ler reviews sobre o jogo. Ele não foi lançado, né? Exato. Então, assim, tem muito disso, né? De você depositar o seu dinheiro na empresa, né? Já pagando o jogo. Você gera uma expectativa sobre o jogo. O jogo já começa a se pagar antes, às vezes, né? Tem jogo que se paga em pré-venda. Tem jogo que se paga metade dele em pré-venda. E isso mostra para as lojas que o jogo, ele está chamando atenção. A galera está correndo atrás dele. E as lojas começam a pedir mais jogos ainda e botam mais jogos em estoque. De repente, o jogo é uma bela bosta. Isso quebra até mesmo algumas empresas que pegaram o jogo para caralho. E fazem assim, caralho, mas ninguém está comprando essa merda. Porque começam a sair os reviews porque o jogo está uma porcaria e ninguém mais quer pegar aquele negócio. Então, é complicado, cara. É até ruim. E já é ruim para a gente também, para o próprio jogador. É, e até é bom fazer um disclaimer aqui, né? Porque uma coisa que a gente está falando em todo o Objection é Kickstarter ou todos esses sites de financiamento coletivo, né? Mas ali você não está fazendo a pré-compra. Na verdade, você está financiando o projeto. Você está ajudando que ele saia do papel. É, exatamente. Às vezes, um ponto ali é... Você paga, você está fazendo a pré-compra do jogo, né? Mas não necessariamente... O objetivo é outro. O objetivo é outro, exatamente. É, mas por exemplo, até mesmo teve uma outra polêmica um tempo atrás, que era o sistema de pré-venda do Deus Ex... Como é que é? Deus Ex... Mankind Divided. Isso, Mankind Divided. Que foi o novo título que vai sair aí em breve, né? Sim, é... Aliás, é muito ruim o jeito que eles fizeram, porque eles estavam estimulando exatamente o que a galera fizesse pré-venda, pré-compra do jogo, né? E antes de você explicar, né? Qual é a vantagem de você fazer uma pré-compra, que os caras colocam? Os caras falam que colocam assim, se você fizer a pré-compra, você vai ganhar uma skin, você vai ganhar uma DLC, você vai ganhar alguma coisa já... Você tem uma certa vantagem e já está colocando o seu dinheiro antes da hora, né? É, por exemplo, digital, se você fizer a pré-compra do jogo, você consegue fazer o early download lá, né? Tipo, o pré-download do jogo. Ah, sim, o pré-download. Então você pode já baixar o jogo e quando o jogo sair, você já começa a jogar. Então tem certas vantagens, óbvio que tem uma vantagem de você fazer isso, mas não necessariamente elas pagam o problema que você vai ter, né? Mas fala um pouquinho do Deus Ex, Fernando, como é que eles fizeram lá? É, no Deus Ex eles foram um passo além, né? Porque a gente já tem esse problema, digamos assim, da pré-compra, que você deposita o seu dinheiro antes para ganhar uma certa vantagem, né? Um certo item, um certo skin, uma certa coisa. E o que eles fizeram ali é fazer níveis de pré-compra, né? Quanto mais pessoas comprarem, você habilitaria um novo nível daquela pré-compra. Tanto que no primeiro, primeiro você ganha só skin, né? No segundo, você ganharia a trilha sonora e o What to Work do jogo. What to Work do jogo é digital, né? É digital, claro. No terceiro, você ia ganhar a missão extra ali no jogo. No quarto... Você tinha um comic book e uma novela, né? Um comic book que você podia escolher o que você podia ter. E o quinto é o mais... O quinto, que é o mais... Que deixa eu ser o mais puto, né? Que se o pessoal chegar até no nível 5 da pré-venda, eles iam liberar o jogo 4 dias antes para quem fez a pré-venda. Eu até entendo que o jogo, com certeza, ele está pronto 4 dias antes, né? Os caras podiam realmente lançar. Mas é tipo uma parada para você estimular com que a galera coloque dinheiro antes da hora, antes de realmente chegar ao produto da tua mão, entendeu? Eu achei meio sacanagem isso. Até porque isso tudo, se eles não venderem, já vai virar download. Já vai virar DLC, vai virar... E já vai virar DLC, que já é um outro problema que a gente está tendo nessa geração, né? A geração do DLC, que tudo é DLC, nada está ali no jogo. Tipo, os caras não fazem mais o jogo como aquele produto completo. Cara, um dos poucos exemplos disso, na minha opinião, é o Witcher 3, né? Os caras estão fazendo... O DLC dos caras é realmente uma expansão, não é um DLC. Bons tempos que a gente tinha expansões, né, cara? Que realmente a expansão trazia muito mais jogo e não aquela coisinha a mais ali que vai ser mais duas horinhas de jogo, que você vai pagar, tipo, um quarto do valor do jogo original, cara. É. Na minha opinião, a gente já falou algumas vezes do DLC, a gente não apoia muito essa prática, né? Mas a gente está sendo inundado nessa geração. Então, quando a gente chegou no mundo digital, né, com jogos na geração passada, DLCs, pré-compra de jogos... Esse tipo de coisa meio que inundou, né, o cenário gamer em geral e... Pois é. E eu acho que... É um câncer o troço, né? Acho que meio que... Não é culpa, é consequência disso, é os jogos terem tomado o caminho digital, né? Porque pra você fazer a pré-compra é muito mais fácil. Com certeza. Antigamente, a pré-compra é o quê? Você ir ali na loja e você reservar uma mídia física que quando chegar você teria aquela reservada pra você. Não, e... Você pagava antes e ir lá antes pra pegar a mídia depois. Então, era uma coisa ainda muito, digamos, muito física. Mas nesse caso fazia até sentido, cara, porque às vezes você só tem um jeito de comprar o jogo, é na loja física, você faz uma pré-compra pra você deixar reservada de saber que você vai chegar lá e vai comprar o jogo e vai ter o jogo. Agora, no digital... Vai precisar ficar naquela fila gigante, né? Cara, no digital não faz sentido. Só por conta do pré-loja o cara quer jogar na virada, na madrugada. Sabe? Sério. Eu, pelo menos, eu não vivo essa vida que eu preciso comprar o jogo na véspera digital pra poder jogar no momento que ele sai. Juro, nem é pra fazer vídeo eu preciso disso. Eu trabalho, não tenho tempo pra poder fazer isso. A gente entende que é o hype, que a pessoa realmente quer ter esse jogo o mais cedo possível. E eu entendo que existem jogos e jogos que, por exemplo, assim... Dark Souls 3, eu vou comprar essa merda de qualquer jeito. Então, assim, beleza, posso fazer pré-venda, intersofão pra caraca. Mas tem jogo que nem vale tanto assim, mas o cara sabe... Eu tô sem nada pra jogar, já vou deixar comprado aqui. Cara, espera chegar, espera sair os bugs do jogo, sabe? Espera se realmente tá valendo a pena, se é aquilo mesmo. Sei lá, cara. Outra coisa que eu me falo são as demos. Quando a gente conseguia testar os jogos sem precisar fazer esse tipo de coisa, né? É, tanto que o que a gente comentou um pouquinho rapidamente nessa... Aqui nesse Objection, um pouquinho atrás, é que o esquema do Steam, de você poder comprar um jogo e ter refund dele, né? Poder pegar o dinheiro de volta, funciona meio que uma demo, né? Você pode comprar ele, jogar um pouquinho e se você não achar que, pô, não era aquilo que eu esperava, você dava refund pra ter seu dinheiro de volta. Mas existe um limite pra isso, você não pode fazer isso, senão vira má-fé, né? É, claro. Não fazer isso de má-fé, porque também, na verdade... Porque tem gente que usa como demo e não é pra usar como demo, o negócio é pra você... Eu não sei como funciona se ele te devolve dinheiro ou se ele te dá bônus. Não sei porque eu nunca pedi refund, mas eu acredito que tem caso que ele devolve, sim, cara. Se o jogo é ruim, o cara pode pedir dinheiro de volta, pô. É. Não vou ficar com crédito na loja, sabe? Eu quero meu dinheiro de volta, em todo direito, sim. Se eu não me engano, você pode pedir. No caso do Batman, a galera pegou dinheiro de volta, sim, cara. Quase, quase sei sobre isso. Mas eu acho que tudo isso, tanto essa parte do DLC quanto a parte de pré-compra, de pré-venda, agravou muito com a entrada da mídia digital, né? Com certeza, com certeza. Com os jogos na mídia digital. Talvez até um dia a gente tenha um pouquinho mais de atenção pra discutir as consequências, as vontades e as desvantagens desse novo paradigma pra gente aqui nos jogos. Não teremos oportunidade pra falar disso, com certeza, mas como eu falei, o meu ponto contra sobre pré-compra, pré-venda de games em geral, é o fato de você, de eles não trazerem o produto, você precisa não terem o carinho e o cuidado de, eles não terem medo, que eles sabem que já tá vendendo antes de colocar na prateleira. Então, esse é o grande problema e isso é o que muita gente bate na tecla, que é contra pré-compra de jogos, sabe? Então, esse que é o ponto que você tem que olhar, esse que é o ponto negativo dessa história toda e tá crescendo, cara. Do ano passado, a galera, 24% dos jogos eram comprados em pré-compra e agora, 33%, o negócio tá crescendo e a galera continua reclamando. Os jogos são comprados já antes deles saírem. Outro que a gente tem que comentar também é o Early Access, né? Cara, tem muita coisa pra gente entrar ainda mais a fundo, mas o Objection é um vídeo de 10 a 15 minutos, onde a gente levanta a discussão e chama você nos comentários pra deixar a sua opinião. Então, por favor, sinta-se à disposição aí de colocar o seu comentário e discutir sobre esse problema. Ou se você apoia, apoia, vamos discutir, a gente quer realmente debater sobre esse assunto com vocês. Certo, Fernando? Exatamente. Então é isso, galera. A gente se vê no próximo Objection Drops, que não deve ser amanhã, porque amanhã tem projeto Mega Man. Ou não, ou tem Objection, não sei, mas alguma coisa tem amanhã no canal. Algumas coisas tem, né? Volte aqui pra conferir. É isso aí. Então, a gente se vê. Até mais! Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian